O que é isso? Aqui estão elas. Bom dia. Já tem pilhas? Não há nada para beber, ok? Não há nada para beber. Não conseguiu dar o coração? Não. Nada de nada. Bom dia. Bom dia. Então? Bom dia. Queres que faz café? Não, arrasou, viu? Amanhã vai ser melhor, ok? Está ótimo. Agora não vou comer porque... Por favor, traz-me os meus óculos. De onde? Estão lá dentro desse armário. Tá, peraí. São aqueles pretos. Estão soltos? Estão, alguns. Acho que estão para cá. Ai amiga, estou toda lixa. Já dou o braço todo. Está, está aqui. Toda, amiga. Vou voltar, hein? Hum? Está tudo dura ainda? Está uma dor boa. Ou é? Era bom colocar só aquele negócio que você cola no braço. Você não tem um trem sozinho. Deve de me lembrar disso. Você dorme aqui embaixo. Ela aqui embaixo está sozinha. Cinco mil. Não sei porquê. Você está tomando café da mãe, não? Não tem muita fome. Não? Vou apertar se você usar alguma atividade. Não tem que pegar. Não tem que pegar. Ou não? Não tem que pegar. Não tem que pegar. Ou não? Não. Ela pediu à produção, senas para fazer pequeno almoço. Ontem, eu vi, eu falei com ele pra ele lá pedir, pra ação, antes que não deu tempo, eu pedi ontem.